E aí, rapaziada, tá, tô no, olha, tô no, no estresse que eu vou te contar, ô, semana toda parada, cara, não saiu nada de carga, nada, 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 aí no fim carreguei aquele arroz ali porque eu achei que eu ia carregar com o Junior lá, mas daí no fim não deu a carga, daí choveu ontem, choveu hoje, ah, aquele arroz deve estar virado numa paçoca, daí ontem eu fiz umas coisinhas elétricas ali, arrumei o ar-condicionado, troquei a máquina de vidro, e aí eles revisaram ali, pisca e coisarada, e deixaram o farol ligado e morreu a bateria, daí vim aqui pro posto, né, vim só da elétrica aqui no posto, daí hoje de manhã eu fui bater chave pra fazer pegar o caminhão, não pegou, tá. Daí o Bruno veio aqui, me acordou, era umas 11 horas, me acordou, já tava acordado, mas tava chovendo, ele não queria sair da gabina, ele queria que eu fosse lá com ele pra filmar o 4-3 dele lá, daí fomos lá e fomos almoçados, aí depois viemos aqui e fizemos pegar o VMzinho, daí eu vou, acho que eu vou carregar um piso amanhã pra São Paulo, daí eu vou dar uma mexida naquele arroz ali, pra ver se molhou alguma coisa, com certeza molhou porque tava pingando água ali, que nem eu mostrei no vídeo anterior ali, é certo que os da frente aqui do Malhau molhou tudo, daí se molhou eu já vou ver pra trocar, já vou tirar ali pra não chegar e não dar beola, aí eu vou mexer ali nas fardinhas ali, e ia roubar de novo certinho, vai se tu é louco, ô semana toda cara, parado, deu de sábado, descarreguei no sábado lá na cachoeirinha e... e daí fiquei, fiquei lá na Santo Antônio, pai, pum, era pra ter carregado o quarto, não carregou, era pra ter carregado hoje, não carregou, agora eu vou carregar só amanhã, sexta-feira, daí no final eu levei minhas roupas pra lavar porque eu achei que ia... que eu ia carregar, né, tô só com umas quatro mudas de roupa ali, se eu carregar amanhã eu tenho que lavar lá no Alpino lá, mas de certo dá certo, de certo dá certo, tem que dar certo, você desgrama, agora no final do mês aqui começa a cebola ali, começa a melancia, daí começa a melhorar, daí vamos virar a ceazeira de novo, partiu o ceagéspido aí, graças a Deus, porque olha, essas carguinhas de empresa é bonzinho, mas quando não tem, não tem, não adianta, o cara manda mensagem pra todo mundo, ó, mandei mensagem por todos os contatos que eu tinha, cara, ninguém tinha uma carguinha, nada, nada, ainda tinha que carregar pra São Paulo por causa desse arroz, né, esse arroz me acabou com a vida, mas dá certo, agora temos caminhãozinho ligado, ar condicionado ligadinho, por favor, aí eu dormi, eu nem arrumei a cama ainda, vou voltar e dormir, ai, 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 eu colei o adesivinho aqui lá da, das meninas do trecho, que devem ver aí na camiseta, que eu acho que eu nem vou trocar essa película nada, então eu tenho que colar mais uns que eu tenho ali, do chaveirinho deles lá, ai eu vou colar depois, acho, meu vidro também já tá tapado já, não tem mais lugar pra colocar adesivo, não tem mais lugar pra colocar o ursinho, os ursinho tão tudo no chão ali, ó, não vai dar de ver, ó, tem lá pendurado lá no vidro, vamos jogando urso por tudo, vamos encher essa gabina de urso, aí vou mexer no arrozinho ali agora, vamos ver qual é que vai ser do pepino, tá, tô lascado, olha aí, olha, olha, a piscina, será que molhou? Tomara que não, nossa, que merda, tu é doido, vamos rezar pra não ter molhado muito, olha, carregar arroz e ficar parado é ruim por causa disso, daí o arroz não quer chupar nada de água, né, eu nunca vi arroz mesmo tendo embalado ali, molhar dentro já vi arroz chupar tanta água, ah, desgrama a sorte que eu envelopei bem em cima, botei esse fogo, botei mais avinilona né o meu lado bem foi, ó vou puxar essa parte aqui pra lá viu, quase caí por cima não molhou ó o problema é embaixo aqui na frente, ó tem que passar água é por cima, talvez aí tudo não molhou ó, aqui tá meio úmido vou ver se eu consigo fazer um buraco aqui na frente pra ver se molhou ali embaixo se molhou ali embaixo, daí ferrou creio eu que vai tá vou fazer um buraco aqui, peraí nossa, véi, olha aí a piscina eu não sei como é que pode entrar água aqui embaixo, cara dentro da lona, né, véi envelopeadinho do jeito que tá, véi tirei um fardo aqui, ó, até que não molhou muito vou deixar a pontinha ah, véi agora vou ter que mexer tudo ai, que desgrama valdei carregar arroz por causa disso, cara agora vou ter que mexer tudo esse arroz sorte que a água só tá até aqui na frente, ó ó, aí, ó ó, aí, ó empossada, ó que desgraça oh, meu Deus bonito se chove, hein se chove daí fudeu o resto tudo, hein vou botar na rampa ali, hein mãos a obra, então eu vou abrir a rampa com a água sair pra lateral aqui, ó daí a água sai vou ter que botar secar esse fogo tudo lá eu vi que tava pegando muita água, ó, hein não era normal aqui, ó tem um copo do açaí que eu comia tem um copo do açaí que eu comia aí tem que não tem tanta água pro outro lado, talvez ó né é bom mas tem que ir até tem que ir é Sim O que é? Ah, tá bem Posso não estar bem Agora vamos se deixar na frente Posso não Ah, meu Deus E aí, desculpa